No próximo capítulo da novela Família é tudo. Luca chega ao casarão, e convida Electra para sair. Júpiter não encontra Lupita na delegacia e acredita, que a moça tenha sido deportada. Paulina e Brenda fazem a cabeça de Laurinha e Pudim contra Vênus. Murilo chega ao casarão, e se entristece ao saber, que Electra saiu com Luca. Andrômeda dança para Chicão. Luca e Electra se divertem, e acabam reatando o namoro. Jéssica procura Murilo. Laurinha e Pudim destratam Vênus.